O jeito mais fácil de você é automatizar a postagem no Facebook, na tua fanpage aí, tá? Isso não vale pra perfil não, tá? Isso vale só pra página. Bom, pelo menos eu nunca tentei fazer em perfil, eu também não vou afirmar porque eu não faço, eu não faço postagem em perfil. Mas enfim, aqui o assunto é negócio, é business, então você vai ter que usar a página, não tem jeito. Vamos lá, olha aqui ó, eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis janelinhas abertas. Eu já subi, aqui ó, vou mostrar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu tenho seis vídeos aqui, por isso que eu tenho seis janelinhas abertas. Eu tô usando, eu tô com uma página conectada via BM, e aí o que que eu fiz? Um vídeo eu já postei, tá bom? Acabei de postar e foi no ato, tá bom? Faz 24 minutos. O próximo aqui ó, esse aqui eu acho que já, peraí, esse eu acho que eu agendei, tá? Eu agendei pra ser publicado mais pra frente. O próximo aqui, esse também foi, também foi agendado, e aí nesse aqui ó, pronto, é aqui que eu tenho que tomar a decisão. Pra esse, pra esse e pra esse. Ou seja, eu já publiquei esse agora, esse eu agendei pra, no caso amanhã, e esse pra depois de amanhã. É isso que eu tô fazendo. Esse aqui então, eu vou botar pra daqui a um, dois, três dias, esse pra quatro e esse pra cinco. Ou seja, o que que eu tô fazendo? Eu tô, assim, você não precisa postar tudo de uma vez só, e nem deve postar tudo de uma só vez. Assim, faz sete vídeos, faz cinco vai. Aí você agenda um pra segunda, outro pra terça, quarta, quinta, sexta, e por aí vai. E fica muito mais fácil você fazer assim. E cara, é pela própria fanpage, pelo próprio BM aqui, do Facebook, e não tem custo nenhum, é grátis, dá de boa. Vamos lá, eu vou fazer esse aqui, esse aqui ó, você vai clicar em programar. Esse já foi, esse já foi, eu vou agora botar pra dia 26, tá? Esse aqui, do dia 23, já tá postado, é hoje. Esse já foi agendado 25, 24 foi agendado, o 25 também, então agora eu vou botar pra 26, tá bom? Eu boto 26 aqui, escolho a hora, tá? Vou botar aqui, deixa eu ver, 17 horas vai, 17, 45, e clico em programar. Prontinho. E aí ele vai dar como agendado, ele vai dar como programado. Peraí, o net não tá ajudando muito hoje, prontinho. Então, foi agendado para junho 26, 2020, às 5 e 45 da tarde. Beleza, vou pro próximo aqui agora, e eu já, eu vou agora clicar em programar de novo, e vai ser pro dia 27 agora. Vou botar, vou deixar esse, vou botar 20 horas, vai. Você pode também variar a hora, tá? Variar a hora, de boa. E eu vou clicar em publicar, perdão, em programar. E lembrando que o vídeo eu já subi, tá bom? Já subi o vídeo. Eu só posso te mostrar aqui o passo de onde você programa. Quando ele mostrar essa telinha aqui, de publicar, estrear, programar, aqui ó, você pode até usar uma data retroativa, ó. Ele permite que você faça isso, tá bom? Eu vou usar aqui programar. Eu tinha feito o 26, agora vai ser o 27, tá? Que eu vou botar, acho que oito da manhã, vai. Oito pouquinho, oito e 46. Programar. E prontinho. Aí ó, tá tudo certinho agora, tá? Tá tudo, tem, tem, tem um vídeo publicado e cinco agendados aí, tá bom? Então essa é uma forma fácil de você conseguir fazer agendamento de postagem usando o próprio Facebook e sem pagar nada. Vamos lá, três minutinhos. Vou esticar mais um pouco esse vídeo. Só vou te mostrar aqui mais uma coisa, que é... Vou te mostrar o quê? Aqui ó, publicações. Você vê em publicações... Eu já vou acabar já, tá? Bem rapidinho. Aqui ó, ele vai te mostrar, ó. Cinco publicações programadas aqui, entendeu? Você pode clicar aqui em ver publicações. Nossa, a NET tá meia galeta hoje, Deus me livre. Vai coisa. Ó, certinho. Ele marca ali a... Acabou que eu agendei dois pra um dia só. Acho que não tem erro não, de boa. Depois eu faço mais. Tá vendo? 27, 27, 26 e por aí vai. Ou seja, é fácil, fácil você conseguir agendar essas postagens aí, tá bom? Dentro do próprio Facebook. Pra quem quer fazer isso de uma forma, assim, com um leque maior, vou te mostrar aqui só uma coisinha pra gente fechar esse vídeo. Ferramentas, o pessoal às vezes pergunta, o que você usa pra postar em várias redes sociais de uma só vez? Eu uso o ETHOS, cara. Eu uso o ETHOS. Esse software aqui, tá? Eu comprei a versão anual dele. Eu uso e, cara, não tenho link de afiliado dele, nem me pede porque eu não tenho. Eu só uso e aprovo. Eu gosto dele. Ponto final. Tá? Tá aqui ó, publicações agendadas. Eu acho que eu já agendei. Esse aqui eu faço por dia. Ó, esse aqui é hoje mesmo. Vendo, tudo foi agendado pra hoje, tá vendo? Quatro e meia, cinco e meia, sete e quarenta e cinco, oito e quarenta e cinco. Eu já tenho um post agendado aqui, tá? E aí pra amanhã, eu tenho uma rotina que toda manhã, cara, a primeira coisa que eu faço, ó, vou até te mostrar. Agenda, aqui ó, tarefas, ETHOS. Ó lá, agendar três por dia e postar em horários diferentes, no Instagram, Facebook e tal. Ou seja, é a primeira coisa, cara, sete da manhã, sete e meia, de sete às oito, isso tá pronto já, tá? Na verdade, eu faço isso bem rapidinho, não leva muito tempo não. O que mais que eu te mostrar? Acho que é só isso, tá? Acho que é só isso. Então esse vídeo aqui, espero que tenha te ajudado. É o jeito que eu uso pra fazer postagem no Facebook direto, sem pagar nada. Agora, quando eu quero postar em mais mídia simultaneamente, ao mesmo tempo, dá, dá sim. Assim, comprar uma ferramenta, eu no caso uso ETHOS, tem diversas aí no mercado, já usei todas, aí que eu mais gosto hoje é esse ETHOS aí, ethos.com.br. Aí eu posto simultaneamente no Facebook, no Instagram, no Google Meu Negócio, Twitter, LinkedIn, no Pinterest, nossa, vai um monte de coisa com uma lambada só. Ou seja, eu economizo muito tempo, tá bom? Bom, é isso então, vou ficando por aqui, paz e luz, te vejo no próximo vídeo.